Existem os espaços vetoriais Então, além de ser o espaço vetorial, ele possui uma topologia E nessa topologia, essas operações que são definidas por duas funções F e G é exigido que seja contínua São funções que tem que ser contínuas, tá? Existem outros autores ainda que exigem também que... Isso aqui é um axioma, tá ok? Axioma Outros autores exigem que K, a topologia ainda, né? Com uma topologia embutida, tá? Que seja de Hausdorff O que é de Hausdorff? Dado dois pontos A e dois pontos B Vai existir uma bola aberta Aberta é assim, tá? Cada uma com centro A e um centro B De tal maneira que Essas bolas com centro A e um certo raio delta Intersecção com essa outra bola Com centro em B e raio qualquer, tá? Seja igual a vazio, tá? Isso vai permitir que em espaços de Hausdorff As sequências elas convidam para um único elemento Não tem como convergir para dois elementos distintos Vamos ir mais além ainda Outros autores ainda Exigem que uma função F De... K Tirando... Aqui é tirando o zero, tá? Em K De tal maneira que ela leva X Em X na menos 1 Que ela seja uma função contínua, tá? E aí não para As generalizações, as tentativas de avançar, né? Sempre acrescentando alguma coisa a mais Ou restringindo alguma Tirando... E aí... Você só vai... E aí Nós vamos lá Ar E aí E aí Alho